O ex-presidiário Rogério Silveira de França, de 31 anos, foi preso pelo batalhão de rádio-patrulha e departamento de narcóticos no último final de semana. A primeira ação da polícia foi na casa do suspeito, no bairro José Conrado de Araújo. Lá foram encontradas drogas e outros materiais que dão indícios de tráfico de drogas. Na residência foi encontrada arma de fogo, poções de cocaína, diversas cápsulas vazias que ainda seriam utilizadas para colocar cocaína, dinheiro e um revólver calibre 38. Ao sair da residência, ele não estava em casa, ao sair da residência, nós identificamos o suspeito na rua, ele foi imediatamente preso, trazido aqui para o DENARC, onde foi feito auto prisão em flagrante, delito. A prisão dele já foi convertida em preventiva e ele já se encontra no sistema prisional. Segundo o delegado, as cápsulas provavelmente seriam abastecidas com a cocaína que estava nas duas trouxas. O comércio de entorpecentes era feito na própria residência e os mil reais encontrados com o Rogério seria fruto dessa venda de drogas. Tinha aproximadamente mil reais com ele, possivelmente produto da venda do material entorpecente. O Rogério tem passagem pela polícia por alguns crimes, chegou a ser absolvido por um homicídio e agora vai voltar a responder processo. As informações que nós temos é que ele agia só, mas a investigação continua para que sejam identificados outros possíveis indivíduos que praticassem o mesmo crime.